A Lua é ao contrário A Lua é ao contrário E ao contrário de você Quero ir pro mundo inteiro Estar aqui porque estou A Lua é ao contrário E ao contrário de você Não sei falar inglês Não sei nem mais o que eu sou A Lua é ao contrário E ao contrário de você Nem entendo português Nem sei se sei se é que eu sou A Lua é ao contrário E a Lua é ao contrário E a Lua é ao contrário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto